Cansado de andar a pé, peguei minhas economias, comprei um popular que meu cunhado revendi Até que não era feioso, o precinho tava em conta e o cunhado garantiu tecnologia de monta Mas logo numa ladeira meu erro ficou evidente, o carro perdeu o embalo, perdeu o freio, perdi os dentes Foi tato de automóvel para tudo quanto é lado, o volante foi para longe e o câmbio está entalado Bem feito pra eu aprender a não fazer bobagem, da próxima vez eu vou botar um Volkswagen na minha garagem Bem feito pra eu aprender a não fazer bobagem, da próxima vez eu vou botar um Volkswagen na minha garagem Eu vou botar um pouquinho pra eu aprender a não fazer bobagem, da próxima vez eu vou botar um Volkswagen na minha garagem